Olá, quinto ano! Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Na última aula, nós falamos sobre os divisores de um número natural, né? Que nós faríamos os conjuntos desses divisores, dos números que são divisíveis, né? Dos números que dividem qualquer número natural. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre os números compostos e os números primos. Vamos descobrir o que são números primos. Que, diferentemente desse desenho que eu coloquei aí, eles não são primos de família. Vamos descobrir o que são números primos. Para isso, você vai abrir o seu livro de matemática na página 44. Olha lá, para a gente fazer a leitura. Bom, números primos e compostos, né? Ou compostos e primos. Como vimos, todos os números naturais têm um conjunto de divisores. Agora, observe o conjunto de divisores de 12 e de 13. Bom, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, todos esses números, eles dividem o número 12 e resta 0, né? São divisões exatas. E do 13, nós temos apenas o 1 e o 13. Veja que 12 tem 6 divisores, enquanto 13 tem apenas 1 e ele mesmo. Quando um número natural tem 3 ou mais divisores, dissemos que ele é um número composto. Olha lá. O número 12, ele tem 1, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esse número 12, ele tem 6 divisores. 6 números, eu divido o 12 e ele é uma divisão exata. Então, a partir de 3 divisores, ele é sempre um número composto. O número 12 é um número composto porque ele tem 6 divisores. Agora, quando um número tem apenas 2 divisores, ou seja, o número 1 e ele mesmo, que é o caso do 13, porque os únicos números que dividem o 13 e que é uma conta exata, é o número 1 e o número 13. Quando a gente diz que o número, ele tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, ele é considerado um número primo. Olha só a definição do livro. Quando um número natural tem apenas 2 divisores, 1 que é divisor de todos os números e ele mesmo, dizemos que ele é um número primo. Dessa forma, o 13 é um número primo. Então, revisando, números compostos. Números que têm 3 ou mais divisores. Números que têm 3 ou mais divisores são números compostos, tá bom? Agora, o número que você for ver, os divisores, ele só tem como divisor o número 1, que o número 1 divide qualquer número. Qualquer número que você colocar, o número 1 sempre vai ser divisor. Então, o número que tem como divisores apenas o número 1 e ele mesmo, são números primos, tá? O número 1 não é primo, pois só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o número 1 não é número primo, porque o único número que divide 1 é o número 1, tá? O número 0 não é nem primo nem composto, pois ele tem infinitos divisores. O único número primo par é o 2, pois só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. A gente sempre vai ver que os números primos são números ímpares. Porém, a única exceção dessa regra, né, é o número 2, porque ele é o único número que é par, que é o número primo. Por quê? Os únicos números que dividem o 2 é o número 1 e o número 2, ou seja, 1 e ele mesmo. Ó, página 45. Há um método prático para sabermos os números primos menores que 100, utilizando o crivo de Eratóstenes. Ele foi um grande matemático grego. Bom, o que ele fez? Escrever os números naturais em ordem crescente, do menor para o maior, crescente, aquele que cresce. Bom, riscar o número 1, desculpa, riscar o número 1, ele não é primo nem composto. Então, o número 1 não é nem primo nem composto, porque o único número que divide o 1 é 1. Não riscar o 2, mas riscar todos os seus múltiplos. Ou seja, 4, 6, 8, todos os números pares. Não riscar o 3, mas riscar os seus múltiplos. Ou seja, você não pode riscar o 3, mas aí você vai riscar 6, 9, 12 e assim por diante. Não riscar o 5, mas riscar os seus múltiplos. Então, o 5 você não risca, mas os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, todos você risca. Não riscar o 7, mas riscar os seus múltiplos. E por último, não riscar o 11, mas riscar os seus múltiplos. Quando dois números têm um comum, desculpa, eu até pulei, não expliquei. Isso era só um método que o grande matemático grego, ele criou. Não quer dizer que você precisa fazer dessa forma. Era só um método prático para você descobrir quais são os números primos. Tá bom? Então, assim, não estou dizendo que é para você fazer dessa forma. Essa forma é uma forma para que você conheça um outro jeito de encontrar os números primos. Quando dois números têm um comum, um único divisor, dizemos que eles são primos entre si. O que são primos entre si? Você vai comparar dois números. No caso, ali é o 12 e o 25. Você vai ver todos os divisores de 12, todos os divisores de 25. E você vai ver quais são comuns entre eles. Qual é o número que aparece tanto em um quanto no outro? Se tiver apenas um número que seja comum entre os dois, que é o 1, toda vez que eles serão primos entre si. Se você comparar o 12 e se você comparar o 25, o único número que se repete, tanto em cima quanto embaixo, é o número 1. Então, quer dizer que o 12 e o 25, eles são números primos entre si. O único divisor comum de 12 e 25 é o 1. Portanto, eles são primos entre si. Foi o que eu acabei de explicar, né? Bom, aqui nós temos uma pequena divisão. Uma pequena definição. Olha aí, eu falando errado. Uma pequena definição do que é o número primo. Número primo. Número inteiro que pode ser dividido apenas por um e por ele mesmo. Primo. Alguns exemplos de números primos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. São apenas alguns exemplos. Também temos o 2, né? Que é o único número par que é primo. Porque ele só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Aqui nós temos os exemplos também de números primos. Olha lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e assim vai. São exemplos de números primos, tá bom? Porque todos esses números, eles só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Agora, você com todo o seu cuidado, com todo o seu zelo, que eu sei que você conseguiu compreender o que são números primos e números compostos, você vai realizar os exercícios da página 45, tá bom? Tchau, tchau.